Música Boa tarde senhoras e senhores Dando início a essa entrega de moção a essa casa de leis, doutor Odisse Guimarães Sente-se honrada em emprestar a sua homenagem Solicitamos ao jornalista Adão Nereu, assessor de imprensa dessa casa de leis Para que proceda a leitura da moção de aplauso ao festival Rock do Bem Na pessoa de seus idealizadores, Euler Pinto Silva e Márcio Lanzarini Neste momento solicita o jornalista Adão Nereu para a leitura do mês Moção 61-14, senhor presidente Acreditando que sempre é possível incentivar o bem Promover uma interação entre cultura e filantropia Ajudar a promover o bem-estar social e ganhar lindos e sinceros sorrisos de crianças Mais um festival Rock do Bem começa a ser preparado na cidade O festival teve sua primeira edição no ano de 2005 E foi a iniciativa dos músicos Euler Pinto Silva e Márcio Lanzarini O evento nasceu com a proposta de reunir música e espírito natalino Em benefício das crianças carentes de nossa cidade O festival Rock do Bem é um evento beneficente que há nove anos consecutivos Vem trazendo mais alegria para o Natal de crianças bauruenses Através da doação de brinquedos arrecadados nos shows A edição deste ano comemora os dez anos do evento e quer superar as expectativas A data para a realização já está definida e a abertura será no Sesc dia 3 E o encerramento no Parque Vitória Régia dia 7 O evento que movimenta o setor cultural da cidade já está sendo aguardado por músicos e bandas Donos de estabelecimentos, produtores, empresas e meios de comunicação Integrantes do Jipe Clube de Bauru que fazem a distribuição dos brinquedos E a população sempre disposta a ajudar A realização do décimo festival Rock do Bem reflete a seriedade e credibilidade do projeto Que é reconhecida pelas entidades parceiras de caráter essencial para a promoção da cultura e cidadania O primeiro festival beneficente Rock do Bem foi realizado no dia 18 de dezembro de 2005 Na cervejaria dos monges em Bauru Na ocasião também foi fundada a Sociedade do Rock Uma equipe de músicos e amigos que se unem para realizar eventos filantrópicos Como o festival que arrecada brinquedos destinados a alegrar o Natal de muitas crianças Ao longo de sua existência, o festival Rock do Bem já arrecadou quase 40 mil brinquedos Levou aos palcos mais de 80 bandas e trouxe grandes atrações para a nossa cidade Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso ao festival Rock do Bem Na pessoa de seus idealizadores, Euler Pinto Silva e Márcio Lanzarini Parabenizando também pelo décimo ano do festival e pelo trabalho de solidariedade As crianças de nossa cidade Sala Benedito Moreira Pinto, em 8 de setembro de 2014 Assinado pelo vereador Marcos Antônio de Souza e todos os demais vereadores Neste momento eu tenho a graça atenção de convidar o vereador Marcos Antônio de Souza Autor da moção, a fazer o uso da palavra Senhores vereadores, senhora vereadora, a todos os munícipes que nos acompanham Queria aqui saudar, agradecer a presença do pessoal aqui do Rock do Bem Na pessoa do Euler Silva, Gabriel Luiz, Márcio Lanzarini e o Ricardo Nogueira Falar que é uma satisfação muito grande para nós vereadores receber vocês aqui Para que a gente possa fazer uma singela homenagem para vocês Diante do trabalho importantíssimo que é o Rock do Bem em Bauru E que nesse ano completa 10 anos Eu queria falar para vocês que eu conheço muito bem o que é fazer esse tipo de trabalho Eu que venho do movimento social E até hoje a nossa ONG realiza esses trabalhos também no final do ano E com certeza nós vamos somar com vocês esse ano E falar para vocês que o que vocês fazem quando vocês levam um brinquedo para uma criança carente Vocês não estão levando simplesmente um brinquedo para essa criança Vocês estão levando duas coisas Primeiro a felicidade de ela estar recebendo aquele presente E depois a possibilidade dessa criança continuar sonhando por um mundo melhor Eu acho que isso aí resume muito bem o que é o Rock do Bem O que é que vocês realizam É muito bacana as pessoas que participam dos eventos Vocês levam cultura para essas pessoas Vocês levam lazer, vocês levam diversão E ao mesmo tempo vocês fazem com que essas pessoas se sintam bem Participando e se sentindo útil No final do ano, quando está todo mundo aí com as suas emoções afloradas E é um momento de reflexão E é um momento da gente pensar no próximo O que é que eu posso fazer pelo meu próximo Então eu quero parabenizar do fundo do meu coração Em nome de toda essa Câmara Municipal Agradecer a todos os vereadores que assinaram e aprovaram essa moção Nós sabemos que vocês têm aí a intenção de que o Rock do Bem Entre oficialmente para o calendário de Bauru A gente vai trabalhar para isso Eu acredito que nós não vamos ter problema aqui com os vereadores Que vão entender perfeitamente o trabalho de vocês E do mais, gente, é parabenizar mesmo Que vocês continuem, que sejam 10, 20, 30, 40, enfim Que vocês continuem aí com bastante saúde Para continuar desenvolvendo esse trabalho Eu gostaria de pedir para a TV Câmara Antes de terminar minha fala aqui Para que exibisse um filme Um pequeno filme sobre o trabalho de vocês Por favor Juntar a paixão pela música e a vontade de ajudar o próximo Esse é o foco do projeto Rock do Bem Maior festival de rock'n'roll do interior paulista Que completa 10 edições em Bauru neste ano de 2014 A iniciativa partiu de dois músicos bauruenses Euler Silva e o Márcio Lanzarini Parceiros em várias bandas de rock Há uma década eles decidiram ampliar o trabalho Já consolidado nos bares e casas tradicionais da cidade E produzir música com outros objetivos União, solidariedade, caridade, amor ao próximo A colaboração do público funciona por meio da doação de brinquedos Em bom estado na portaria de cada show Tudo isso é encaminhado a crianças carentes Ou que são atendidas por entidades assistenciais de Bauru O primeiro festival beneficente aconteceu em dezembro de 2005 Na antiga cervejaria dos monges Motivados com o sucesso da edição pioneira Eles decidiram fundar a Sociedade do Rock Uma equipe de músicos e amigos que se unem Para promover eventos filantrópicos na cidade O sucesso de público já nos primeiros anos Esbarrava nos custos financeiros do projeto Mas o empecilho orçamentário Acabou com o aparecimento de empresas interessadas em integrar essa iniciativa E investir na realização dos shows Além de empresários Outros tipos de apoio foram fundamentais para o sucesso do projeto Como a divulgação pelos meios de comunicação da cidade E a parceria com o Jeep Club de Bauru Que até a oitava edição participou da logística de transporte E distribuição dos brinquedos As nove edições passadas do projeto Rock do Bem Já levaram mais de 80 bandas aos palcos da cidade E resultaram na arrecadação de 25 mil brinquedos Agora com projeção regional A ideia é que o projeto atraia cada vez mais público Com bom gosto musical e ótimas intenções Gente trabalhando pelo rock e para o bem Bom, então para finalizar minha fala aqui Falar da importância da Secretaria Municipal de Cultura Que vem apoiando vocês aí Que a gente espera que continue esse apoio Que cresça esse apoio a cada ano Pela importância do trabalho de vocês Então parabéns mesmo E que seja um sucesso A gente já aproveita e já convida a população Para participar esse ano aí do Rock do Bem Parabéns Portanto, convidamos novamente o novo vereador Marcos Antônio de Souza Para proceder à entrega de moção De aplauso Festival Rock do Bem Convidamos o senhor Marcio Lanzarini Músico a fim de que faça uso da palavra Muito boa tarde Antes de qualquer coisa agradecer Não só a presença A possibilidade de a gente estar aqui recebendo essa moção É de muita importância para a gente Na continuidade do nosso trabalho Sem dúvida isso tem muito a acrescentar E queria agradecer a todos mesmo Que colaboraram com isso Pedir, claro, que continuem nos ajudando Agradecer principalmente a Secretaria Municipal Que desde o sétimo ano está ajudando Tem todos os A Secretaria Municipal de Cultura A Prefeitura Tem vários parceiros também Sesc, muitas casas noturnas aqui Bauru, em geral A população toda que sempre comparece A todos que nos ajudam São muitas pessoas mesmo Eu teria que trazer uma lista enorme aqui Para agradecer a todos E pedir de antemão Que, assim, a possibilidade da inclusão Do projeto no calendário oficial do município Que ajudaria muito Na realização, na organização do mesmo A gente acaba dependendo de muitas São muitos shows A etapa que está acontecendo agora Por exemplo, soma 27 shows Então tem bastante coisa Precisa de muita organização A nossa equipe é realmente pequena Então, incluindo no calendário oficial Eu tenho certeza que Ajudaria muito No crescimento do festival É um festival que, acima de tudo Além do intuito básico De movimentar a cultura Obviamente Tem a parte fundamental dele Que é a filantropia É a entrega de presentes para a molecada A gente se veste de Papai Noel E eu acho que não tem nada mais gratificante do que isso Existe para isso Movimentar a cultura E alegrar o Natal da molecada mesmo Só tenho a fazer o bem É isso aí Só tenho a agradecer Muito obrigado Agradecemos a presença de todos E vamos por encerrada referida a moção E vamos por encerrada 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 Obrigado.